Quando ele chega pede documento Isso eu não tenho, isso eu lamento Olha bom menino vou ter que levar pra cariação Vamos averiguar, na delegacia pedem algum dinheiro Eles esqueceram que eu sou brasileiro Fazem judaria e querem machucar Só porque eu não tenho nada pra lhes dar Lombro, Lombro geral Lombro, Lombro geral Em pensar que eu não fiz nada eu só quis aparecer Comprei camisa nova, um rádio e DVD é duro Te contar o papo é indigesto Aqui tem cara bravo mas também tem cara honesto Meu pai é trabalhador e eu não fiz faculdade Eu sou só um sonhador em busca da verdade E algumas pessoas pedem que eu não pare de cantar Mas eu fico com medo na hora de me expressar Porque Lombro, Lombro geral Lombro, Lombro geral A vida é só mentira em quem vou acreditar Falsificando viatura e saindo pra charcar E o bicho pega pra toda comunidade E o ladrão que tá de terno é quem faz a sociedade Os seus filhos nascem e não tem futuro Vivem pendurados em cima de um muro E a única saída é sair para roubar E assaltar fardado ninguém vai te pegar Só porque Lombro, Lombro geral Lombro, Lombro geral Lombro, Lombro geral Quando ele chega pede documento Isso eu não tenho, isso eu lamento Olha bom menino vou ter que levar Pra cariação, vamos averiguar Na delegacia pedem algum dinheiro Eles esqueceram que eu sou brasileiro Fazem judaia e querem machucar Só porque eu não tenho nada pra lhes dar Lombro, Lombro geral E aí pensar que eu não fiz nada Eu só quis aparecer Comprei camisa nova, um rádio, um DVD É duro de contar o papo, é indigesto Aqui tem cara bravo, mas também tem cara honesto Meu pai trabalhador e eu não fiz faculdade Eu sou só um sonhador em busca da verdade E algumas pessoas pedem que eu não pare de cantar Mas eu fico com medo na hora de me expressar Porque Lombro, Lombro geral Porque Lombro, Lombro geral A vida é só mentira em quem vou acreditar Falsificando viatura e saindo pra charcar E o bicho pega pra toda comunidade E o ladrão que tá de terno é quem faz a sociedade Os seus filhos nascem e não tem futuro Vive pendurados em cima de um muro A única saída é sair para roubar E assaltar fardado ninguém vai te pegar Porque Lombro Lombro geral 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 Lombro 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 geral Lombro 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 geral 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 Lombro geral